Oi gente, tudo bom? Como vocês viram aí no título, eu finalmente vou mostrar pra vocês o tour pela minha penteadeira nova. Pra quem tá perdido, eu mudei de penteadeira porque eu me mudei, tô num lugar menor e a minha outra penteadeira era muito grande. Quem assistia os vídeos e viu o tour, o vídeo arrumando, vocês sabem que era enorme. Foi meu maior sonho aquela penteadeira, o sonho de penteadeira sim era aquela. Essa aqui também é maravilhosa, mas aquela sim vai tá no meu coração porque foi a penteadeira. E como eu me mudei, aquela penteadeira eu já tenho há um tempo já, ela é um pouquinho antiga. Meu quarto era no segundo andar, a gente tem que eu descer e ela foi desmontando, tipo, já não tava com uma qualidade tão boa. Como eu moro no alto, eu preciso subir a escada pra trazer ela pra cá e aí acabar desmontando mais ainda no caminho, então eu achei melhor comprar outra. Inclusive ela não ia caber aqui depois que eu fui medir, depois que eu tentei trazer, eu fui medir, não ia caber aqui. Eu tentei por comprar essa aqui, que é linda também, é tipo um sonho, muito, muito, muito linda. Ela é de LED, vou mostrar pra vocês já e vou fazer um tour pra vocês. Vou mostrar cada detalhe, detalhe por detalhe. Já boa visão do que eu sei que vocês vão perguntar, a minha penteadeira é da AJDecor. Pra vocês pesquisarem no Instagram, eu mostrei lá, marcando a loja quando chegou. Mas eu sei que tem gente aqui que é falsa, não me segue lá. Inclusive, gente, me sigam lá quando vocês terminarem de assistir o vídeo, que é no pecido oficial. E aí, gente, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal também se tu for novo por aqui, ativa o sininho e vamos lá pro vídeo. E bom, gente, esta é minha penteadeira nova. Gente, olha como é linda. Tá muito em alta, né, penteadeira com esse espelho de LED ao invés de lâmpada. Então eu optei, assim, mais pela decoração do ambiente mesmo, pra ficar uma coisa mais clean, mais moderna possível. Então eu pedi pra ele fazer com um espelho, assim, de LED. Porém, eu tô pensando em mudar pra lâmpada, porque eu já tava acostumada com espelho de lâmpada. E eu acho que é um pouquinho mais forte que a de LED. Então talvez eu mude, talvez eu faça outro tour depois com um espelho diferente. Mas assim também tá, tipo assim, um sonho lindo. Ela tem cinco gavetas, a do meio, que é a principal, né? E essas aqui que são bem maiores, bem grandes por dentro. Depois eu vou mostrar pra vocês. Aqui em cima é de vidro, então dá pra ver tudo que tem nas primeiras gavetas. Pra manter na mesma vibe da outra, entendeu? Pra não ficar tão diferente. Vou começar mostrando essa parte aqui de cima. Eu sempre deixo aqui minha creatina da Grout, inclusive, gente. Vou deixar o link aqui na descrição com o meu cupom de desconto no Bessil. É maravilhosa essa creatina. Eu sempre deixo aqui em cima, porque o certo é ficar na cozinha. Mas eu vivo aqui no quartinho, né? No estúdio. E a creatina a gente tem que tomar todos os dias. Pra eu lembrar, eu deixo aqui em frente a penteadeira, porque eu tô sempre aqui. Eu acordo e já venho pra cá. Dá um jeito no meu rosto, me maquiar, me arrumar. As roupas ficam aqui. Então, tipo, aqui eu não esqueço de tomar. Então ela tá sempre aqui. Também deixo aqui esse acrílico de pincéis. Comprei ele justamente pra essa penteadeira nova. Tá tudo sujo, porque eu me maquio direto. Então, tipo assim, fica um dia limpo só. O resto do dia fica sujo. Então tem que lavar sempre, né? Os quadradinhos são bem pequenininhos. Achei que nem fosse caber. No primeiro quadradinho eu deixei os pincéis de olhos. Que eu quase não uso, né? Só quando eu quero fazer algum tutorial lá pro Instagram. Inclusive, postei um recentemente. O que eu mais usei esse aqui de sobrancelha. Essa partezinha aqui pra fazer o Bivier. O que eu mais uso daqui. Aqui do lado eu deixei os pincéis de pele. Que eu não uso muito. São os pincéis da Shein, a maioria. Só esse aqui que não é da Shein. Que é daquela marca que eu esqueci o nome. Mas é super conhecida. Eu acho que eu comprei até na Sephora. Esse kit. Aqui eu deixo os pincéis de pele que eu mais uso. Esse aqui é da Uriol Technique. Agora que eu lembrei. Esse aqui verde, cinza é da Shein. E os outros dois são da Macrylan. E aqui eu deixo pincel de blush e iluminador. Todos são da Shein, acredito eu. Aqui eu deixo essa caixinha que veio a pulseirinha da Vivar. A única pulseirinha que eu tenho. Como eu acho a caixinha muito bonita, eu uso pra guardar os acessórios que eu mais uso. São anéis, as pulseiras. A pulseirinha que veio na caixinha, ó. Bracelete. Enfim, os cordõezinhos que eu mais uso no dia a dia. E pra sair também. Então fica muito mais fácil. Quando chega do rolê e joga tudo aqui. Aqui eu deixo limpar lente, né. Que às vezes eu gosto de botar lente pra gravar algum vídeo pro Instagram. Perfume de calcinha. Comprei isso aqui mais pelo cheiro. E eu uso como perfume normal. Acabei de passar ele na minha roupa toda. Meu body splash preferido da Boticário. Que é o Cereja Livre. Esse aqui, gente. É o meu cheirinho. É o meu favorito mesmo. Aí peguei também esse acrílico. Tá aqui embaixo. Deixa o meu desodorante. Escovinha pra lavar o cabelo. Meu perfume favorito. Que é esse aqui da Natura. Ai, gente. O meu cheiro é esse também. Meu olhinho de cabelo da Bela. Esse body splash. Ai, meu Deus. Tá quebrado, gente. Eu amo o cheirinho dele. Mas ele quebrou. Então eu quase não tô conseguindo usar. O de ameixa também é muito bom. Meu perfume favorito da vida. Carolineiro. Esse rosinho aqui, gente. É o meu cheiro também, tá? Olhinho. De uva. Gosto muito. Aqui tem o hidratante de Romain. Aquele famosinho da TikTok. Muito gostosinho, né? É um cheiro muito forte. Muito perfumado. Mas é um cheiro de pós-banho. Então eu gosto muito. Outro olhinho capilar também. Que eu gosto muito. Da Eusebia. Aqui tem o hidratante da Melissa. O Boticário. Esse spray pra limpar pincéis. Muito bom e muito prático. Outro perfuminho. Esse aqui é um creminho pra depilar. Que eu peguei na Shein. Protetor solar. Hidratante facial maravilhoso. Que eu uso todos os dias antes da maquiagem. Esse aqui é um produtinho da Shein. Que eu não sei muito bem pra que serve. Aqui em cima tem o meu hidratante queridinho da Nivea. Beleza Radiante pra pele negra. Meu perfuminho também. Chocolate da O Boticário. Esse hidratante também é meu queridinho. Pode ver que já tá acabando. Hidratante da Natura. Também muito bom. Meu protetor solar da Principia. E meus dois hidratantes da Nivea. E uma bruma da Shein. Que eu deixei aqui em cima também. E é isso gente. A parte de cima é basicamente essa. Vou mostrar as gavetas agora. Na primeira gaveta eu deixo o que eu mais uso. Aqui eu deixo os glóis na parte de cima né. Que é o que eu mais uso. São esses glóis aqui. Não sei falar. Esse aqui é da Max Love. Esse aqui é da Hair Beauty. E esse aqui rosinha é da Sarah's Beauty. Vários batons que eu não uso. A Julia Peixoto com a Face Beauty. Com outro glóis aqui da Max Love. Tem muitos da Shein aqui embaixo. Tem esse glóis aqui que eu acho lindo. Caneta labial. Da Shein também. Hidratante assim também da Dylos. Que eu uso muito. Em casa sim. Enfim. Deixo os glóis aqui em cima. Que é o que eu mais uso. Aqui do lado dos glóis. Eu deixo blush, iluminador. E essas coisinhas. Iluminador da Fenty. Olha como é lindo gente. Não uso tanto. Porque ele é muito dourado. Gosto de um iluminador mais clarinho. Tipo esse aqui da Sarah's Beauty. Gosto nessa vibe assim ó. Um dourado mais clarinho. Tem esse iluminador aqui holográfico. Só que eu acho ele branco. Então eu nem uso. Esses blushes líquidos da Shein. Aqui é mais blush líquido da Shein. Chiglan. Esse aqui é o blush líquido da Hair Beauty. Dá pra ver que eu gosto muito né. De Chiglan, Shein e Hair Beauty. Aqui são os pós. Esses pós compactos da Melu. Esse aqui marrom pra contorno. Tem esse pó solto aqui da Face Beauty. Esse pó da Shein. Esse aqui pó banana jasmine. Esse aqui da Laura Mercier. Esse aqui da Playboy. E um da Francine. Tá sem a tampinha, mas eu já sei que é da Francine. Aqui eu deixo os produtinhos de pele. Gosto muito de preparar pele antes da maquiagem. Então tem hidratante da Bruna Tavares. Tem brumas da Shein. Primer da Shein. Primer da Benefit. Primer da Hair Beauty. Esfoliante da Face Beauty. Primer da Ruby Rose. Hidratante da Nivea. Enfim. Bruma da Julia Peixoto. Que é a melhor bruma do mundo né. Todo mundo sabe. Aqui eu deixo cola de cílios. Rímel. Delineador. Lápis de olho. Só esse tipo de coisa. Esse aqui pra sobrancelha. Essa vibe aqui. Aqui eu deixo todas as minhas esponjinhas. Que inclusive estão podres. A maioria é da Shiglan. E Mari Saad. Aqui eu deixo só esses produtinhos aqui ó. Serum. Hidratante. Esse aqui eu uso muito. Tá até acabando da Melu de corpo. Esses da Jeanne Peixoto. Não uso tanto. Mas são bons. Esse aqui eu uso muito. Esse aqui quem lembra gente. Já deve estar até fora da validade. Mas de Unicorn. Esse aqui foi um estouro. Aqui eu deixo base e corretivo. E aí tem a minha base da Melu. Tem outra da Ruby Rose aqui. Tem a minha base da Hair Beauty. Tem o Face Beauty. Base da Sephora. Corretivo da Oceane. Corretivo da Bruna Tavares. Julia Peixoto. Melu. Base da Dallas. Esse aqui não é meu. Alguma amiga esqueceu aqui. E é basicamente isso que tem na primeira gaveta. Que eu uso sempre. Na primeira gaveta desse lado tem algumas paletas. As paletas. Bem, essas paletas não são minhas também. São de amiga minha. Mas são muito bonitas. Então eu deixei aqui. Porque é a parte do espelho. Por mais que não dê pra ver. Mas antes não tinha isso. Embaixo tem uma paleta de corretivo da Jasmine. Super antiga. E essa super antiga de pó da Ruby Rose também. Acho que todo mundo conhece. Não consigo jogar fora. Entendeu? Essa aqui é uma paletinha que eu... Sério. Foi um sonho eu ter ela. Então tipo assim. Ela tá toda quebrada. Mas eu ainda uso. Paletinha de contorno da Ruby Rose. Paletinha de sombra da Shein. Shein também. Ruby Rose. Tem essa aqui também. Essa aqui que é uma imitação da Ruda Pint. Linda demais, né? Na segunda gaveta eu separei por esses acrílicos. Pra não ficar tão desorganizado. Porque são coisas aleatórias. Então se eu deixasse tudo jogado. Ficaria muito bagunçado. E aí eu comprei esses acrílicos nessa intenção. Porque eu sabia que ia sobrar algumas coisas aleatórias. Paletas que são... Que eu não uso muito. E que estão abertas. Então tem essas aqui. Essa de contorno quebrada. Mas tem pena de jogar fora. Porque ainda dá pra usar. Essa aqui de blush. Julia Peixoto. Essas da Shein. Essa aqui de sobrancelha da Melu. Que eu não uso muito. Essa aqui de sombra colorida. Que eu não uso. Mas eu sei que um dia eu vou precisar. Maquiagem é assim, né? Sempre tem uma coisa que você... Sabe que você não vai usar. Mas se você jogar fora. Você vai acabar precisando pra alguma coisa. E aqui são coisas aleatórias também. Esse aqui é um pincelzinho. Não sei nem como faz, ó. Assim. Um pincel. Ele é bem gordinho. Então tipo assim. Não cabe aqui. Tem batom vermelho. Que eu nem uso. Batom. Esse aqui é como? Roxo. Que eu também vou usar. Sombra líquida. Flush da Shein. Vamos ver como é esse aqui, ó. Bem rosinha. Pra uma pele mais clarinha. Que a minha. Então não vou usar. Mas... Eu sei que um dia eu vou precisar. Alguém pode vir aqui. Batom. Sombra líquida de novo. Esse batom aqui marrozinho. Bronzer da Playboy. Batom, batom, batom. Glitter. Coisas aleatórias. Mas que ao mesmo tempo fica tudo organizadinho. Graças ao... Ah, clico. Mas não tudo isso aqui jogado aqui. Já tá podre de sujo. Aqui na próxima gaveta eu deixo tipo assim. Lenço umedecido. Toca de cetim. Essas coisinhas aqui, ó. Pra botar no cabelo enquanto se maquia. Algodão. Coisa íntima também. Cílios. Bruma que não cabe na gavetinha em cima. Tampa peito, ó. Eu deixo pincéis que não cabem aqui. E que eu não uso tanto. Então eu deixo aqui nessa sacolinha. E na última gaveta eu deixo produtos de cabelo. Que eu mais uso no dia a dia. Meu borrifador que eu uso quase todos os dias. Esse aqui também. Minha gelatina pra fazer baby hair todos os dias eu uso. Gel aqui também. É escala. Creme pra pentear aqui nessa casa. Não pode faltar a escala. Minha escovinha da Tangle Teaser. Não sei se é assim que fala. Esse aqui é maravilhoso. Pregadeira e esse aqui que eu uso de xuxa. E meus cremes da Sunpower. Inclusive tá acabando. Esse meu liso aqui eu uso como protetor térmico. Porque às vezes eu uso o secador. Então eu tô sempre passando antes do secador. Espreso ali em seda. Alguns produtinhos de rosto também, ó. Rosa mosqueta. Esse aqui também é de rosto. Seda. Bronze também. Do corpo. Essas cores aleatórias de cabelo. E eu uso sempre todos os dias. Então quando eu tô aqui me arrumando. É fácil de pegar. Os que eu não uso tanto eu deixo dentro do guarda-roupa. E é basicamente essa a minha penteadeira, gente. Tentei mostrar ao máximo as maquiárias. Mas eu acho que eu vou mudar algumas coisas, né? Assim que eu mudar eu vou gravar pra vocês também. Um vídeo novo. Provavelmente vai ter outras maquiagens. Porque a gente tá sempre comprando, né? Graças a Deus. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, tá? Se inscreve no canal se tu caiu aqui de paraquedas. É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.